O trabalho foi semente do pé de esperança Se plantou e não colheu, poupado pôr e não choveu Então ame mais e plante outra vez Então ame mais e plante outra vez Na balada do T, pra que se vangloriar? Na balada do C, só tens o seu pensar Na balada do T, pra que se vangloriar? Na balada do C, só tens o seu pensar Pescador ao pensar, deita o seu olhar Nas ondas que se vão e que não voltam mais São águas da saudade que se tornarão Vapores de amores pra chuva que virá Na balada do T, pra que se vangloriar? Na balada do C, só tens o seu pensar Na balada do T, pra que se vangloriar? Na balada do C, só tens o seu pensar As pedras que rolam da montanha imponente São filhos em despedida nos caminhos dessa vida Mãe de carne tem corte no coração E mãe de pedra expõe suas crateras Felicidade em ter pedra ser emoção Felicidade em ter pedra ser emoção O trabalho foi semente do pé de esperança Se plantou e não colheu Poucoa do boi e não choveu Então ame mais e plante outra vez Então ame mais e plante outra vez Pescador ao pensar, deita o seu olhar Nas ondas que se vão e que não voltam mais São águas da saudade que se tornarão Vapores de amores pra chuva que virá As pedras que rolam da montanha imponente São filhos em despedida nos caminhos dessa vida Mãe de carne tem corte no coração E mãe de pedra expõe suas crateras Felicidade em ter pedra ser emoção Felicidade em ter pedra ser emoção Felicidade em ter pedra ser emoção Felicidade em ter pedra ser emoção